23 de novembro de 2024, sabadão, estamos aqui no Pé de Serra, Sítio Romualdo, Pink Floyd, almoçar. Olha aqui, batatinha frita, baião de dois, farofinha, a salada e vamos comer. Delicioso. Este lugar que eu estou, Pink Floyd, primeira vez aqui filmando e mostrando pra vocês. Fica aqui no Pé de Serra e depois do almoço um cafezinho com essa paisagem maravilhosa ao longe. Dá pra ver a cidade de Juazeiro do Norte, a distância de Juazeiro do Norte aqui em Barbalha, Pé de Serra, 25 quilômetros aproximadamente. É uma visão muito linda, o ambiente acolhedor. Já almoçamos e aproveitar esse dia lindo, maravilhoso, sabadão e no Arajara Parque também aproveitar esse sabadão. Mas antes disso, quero mostrar pra vocês melhor este lugar que eu estou, ambiente bem legal. Aqui o espaço você pode amar a rede. Já tem essas redes aqui do local. E o ambiente super agradável. Aqui fica a pista. Estou aqui na parte externa do local Pink Floyd, este local. Então fica essa dica pra você que gosta de natureza como eu, Pé de Serra, almoçar um lugar bem legal aqui. E tem uma capelinha bem ali. Vou subir pela primeira vez mostrando pra vocês também a capela que tem aqui na lateral do restaurante Pink Floyd. Aqui faz parte do restaurante. E vamos subir a escada. Estamos num período quente. Já era pra estar chovendo, mas não está. Estamos no mês de novembro. É porque essa é a época do caju, da manga, mas está quente. Mesmo aqui no Pé de Serra, muito calor. E olha a visão aqui, gente, do alto. Dá pra escutar o barulho da cigarra. E aqui, por trás do restaurante Pink Floyd, tem essa capela. Essa casinha construída. Achei bem interessante, pequena. De laje. Umas casas aqui. E... Olha a capela. A lateral da igreja. Imagina você morar nessa casa que a pessoa foi bem inteligente, ó. Fez pequena de andar. E tem essa visão aqui maravilhosa do local. Estamos aqui na lateral da igreja. Aqui é Sítio Romualdo. Sítio Romualdo. Quem conhece aqui. Barbalha. Pé de Serra. A tranquilidade reina neste lugar. Comunidade aqui com essa visão. Que é os fundos da capela. Esse poço aqui. O poço. E é isso, gente. Mostrando aqui diretamente do Sítio Romualdo. Pela primeira vez andando aqui. Neste local. Barbalha. Pé de Serra. Conhece? Esse local. Tem algum parente? Aqui é a lateral da capela. Olha o gás. Aqui é Ivone Lanches. Tem o mucuzá, batapá, creme de galinha com arroz, farofa, vinagrete e salgado. Ivone Lanches. Salão de beleza Elohim. Um tour pelo Sítio Romualdo. Descendo aqui. Fui por uma rua. Estou voltando por outra rua. Aqui. Boa tarde. Gostaram? Eu gostei. O almoço aqui no Pink Floyd. Uma delícia. Então já fica essa dica. Quando vir aqui no Pé de Serra. Barbalha. Aqui. Não é barbalha não. É crato. Eu disse o tempo todo crato. Mas é... É barbalha, mas é crato. Prefeitura do Crato. Unidade de Saúde. É crato. E eu achando que era barbalha. Mas logo em seguida é barbalha. Pois aqui é crato. Sítio Romualdo. Cratinho de açúcar. Que é colado com barbalha. Olha essa árvore, gente. Que show. Aqui o estacionamento Pink Floyd. E tá aí. Fiz um tour com vocês diretamente do Crato. Pelas vias do Cariri. Gostaram? Like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Coloca nos comentários de que lugar você me assiste. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.